E você está sem emprego? Vamos direto, vamos trabalhar. Vamos já trazer para você a Agência do Trabalhador e a agenda, a possibilidade de você arrumar um emprego. Nós estamos aqui no nosso estúdio com a Cássia Valcarenge, gerente da Agência do Trabalhador aqui de Matelândia. Cássia, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada, Eloy, obrigada pela oportunidade mais uma vez. E agora vamos às vagas de emprego atualizadas da Agência do Trabalhador de Matelândia. Ajudante de acabamento em fundição. Assistente administrativo para pessoa com deficiência que esteja cursando administração, economia ou direito. Auxiliar administrativo. Auxiliar de cozinha com experiência. Auxiliar de produção em frigorífico de aves. Auxiliar de produção em frigorífico de suínos. As vagas de auxiliar de produção também possuem vagas para pessoas com deficiência. Auxiliar de produção em indústria de artefatos de concreto. Auxiliar de produção em indústria de artefatos de madeira. Auxiliar de produção em moinho de trigo. Consultor comercial. Consultor de vendas com nível médio completo e experiência em vendas em materiais de construção. Costureira com conhecimento em máquina reta ou overlock. Doméstica. Garçom com experiência. Mecânico de manutenção de máquinas em geral. Montador de plásticos por injeção. Essa é necessário ter transporte próprio. Montador de imóveis com CNPJ ou MEI. Motorista de caminhão com experiência. Operador de máquinas fixas. Operadora de caixa. Com e sem experiência. Pedreiros. Pintor. Pizzaiolo com experiência em montagem de pizzas. E disponibilidade para trabalhar nos finais de semana. Serventes de obras. Soldador. Torneiro mecânico. Vendedor de gás com CNH AB. Vendedor pracista com experiência. Isoladora de edifício para meio período e período integral. Gostaria de lembrar a todos sobre o programa Qualifica Paraná. As inscrições estão abertas na Agência do Trabalhador de Matelândia. Basta você chegar com seus documentos CPF e RG em mãos e fazer a sua inscrição. O curso terá dois turnos. A tarde e a noite. A tarde para quem é menor de idade. O curso terá início às 13h30 e término às 5h30. Para os maiores de idade. O curso terá início às 6h30 da tarde. Com término às 10h30 da noite. O curso terá certificado. E nós aguardamos você para realizar a inscrição. Pois as vagas são limitadas. Esperamos que seja um sucesso. Como já está sendo em todos os outros municípios contemplados. Muito obrigada.